Seguinte, qual é o melhor futebol do Brasil? No programa aqui podia ter três minutos, né? Na verdade é essa aí, porque isso é de uma óbvia idade. Mas vamos ganhar um tempo aí, ganhar o seu tempo, ganhar uns likes e uns dólares, né? Que não vão pra mim, vão pro seu Warner. Seu Discovery agora, né? Vai por dois, né? Eles vão dividir. O Flamengo de Vitor Pereira não tem o direito de aparecer aqui nessa discussão como o melhor futebol do Brasil, por enquanto, em 2023. Porque, assim, eles não conseguem se entender até o momento. Aí a gente tem uma discussão... Salve, salve família Alviverde! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Separei um vídeo bem bacana aqui, falando quem joga o melhor futebol do Brasil hoje. Quem é o melhor time do Brasil hoje. Então eu tenho certeza que vocês vão gostar. Créditos para a TNT Esportes vai estar aqui na descrição. Se você é palmeirense, já se inscreve no canal, deixa o seu like, aciona as notificações aí pra você não perder nenhum vídeo, porque eu tô postando todos os dias aqui vídeos sobre o nosso verdão pra você ficar bem informado sobre o nosso time do coração. Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo que tá bem bacana. Quem joga o melhor futebol do Brasil hoje, hein? Suções filosóficas pra trazer. O que é o melhor pra você? Você já parou pra pensar? É o ganhar puro e simples? É o envolver o adversário? É divertir? Qual é o melhor futebol do Brasil? E aí a gente vai discutir o que é o melhor pra você? O melhor pra mim, por exemplo, é praia. Para o Pseudo, deve ser serra. Animes. Como já diria Einstein, o tempo é relativo. O melhor futebol também. E a gente pode discutir aqui. É o time que não perde? É o que envolve? É o que faz mais gols? É o que tem os melhores jogadores? Eu queria dizer que nessa arte aqui tem uma galera que eu não entendo. Por exemplo, o Flamengo de Vitor Pereira não tem o direito de aparecer aqui nessa discussão como o melhor futebol do Brasil por enquanto em 2023. Porque, assim, eles não conseguem se entender até o momento. Isso aqui não era nem pra estar na discussão. O São Paulo do Rogério tem momentos, mas não foi nem o melhor futebol do Paulista, né? Se eu olhar a primeira fase, o São Bernardo jogou mais do que o São Paulo, certo? Do ponto de vista das ideias. O Corinthians de Lázaro. Bons momentos. Só que o Corinthians do Lázaro, o bom Corinthians do Lázaro, ele acontecia quando tinha Rony, Juliano, Renato Augusto. Esse meio campo não jogou muitas vezes. Esse Corinthians ideal deve ter o quê? Seis jogos? E olhe lá. Então não tem nem recorte suficiente pra gente falar. Quando jogou bem, jogou legal. Envolvimento. Interessante de ver. Mas, no geral, não podia estar aqui. O América, eu acho interessante. O América tem bons números, um bom rendimento. Eu não sei se tem um futebol envolvente, consistente, mas dentro da sua realidade, poderia brigar aqui com o Fortaleza de Voivoda, o São Bernardo, que eu acho que fez um excepcional campeonato paulista. Quem mais poderia estar aqui? O Ceará faz um grande início de temporada, diga-se passagem. Não é encantador, mas é de reconstrução. Mas eu acho justo que o América apareça aqui. Palmeiras, Jabé, uma obviedade estar aqui. O América, eu acho que pode discutir. O Grêmio do Renato, acho que tem ótimos momentos. E tem uma galera que não apareceu aqui, mas deveria. Furacão, voando na temporada, tá? Quem não tá vendo o Furacão jogar é a base do ano passado, com o Paulo Turra tendo assumido, que já era auxiliar do Filipão desde os tempos de futebol chinês. Um cara que, inclusive, pra muitos foi responsável por transformar a visão de mundo do Filipão em relação ao futebol em algo um pouco mais moderno. O Paulo Turra tomava conta de vários treinamentos. E ele tá entregando num Furacão, igual os meus papeizinhos aqui, um futebol bem interessante, tá? São 13 vitórias até este momento, um empate, zero derrota, 36 gols na temporada. Oito só sofridos. 14 jogadores diferentes marcando. Ou seja, é um time que tem muitos gols e que distribui esses gols. Você pode até questionar o nível de enfrentamento, porém, nesse momento, a maioria joga o Campeonato Estadual e tem o seu jasterismo. O Atlético distribui bem os seus gols e, de fato, tem sido um time constante. Do ponto de vista do encantamento, eu acho que talvez o Atlético fique um pouco atrás, por exemplo, do Fluminense do Diniz e do Grêmio do Renato. Eu acho que o Fluminense do Diniz e o Grêmio do Renato têm um pouco mais de plástica na forma como constroem os seus gols. Se a gente olhar as engrenagens de Fluminense e de Grêmio, são engrenagens, neste momento, de um jogo muito apoiado, muito aproximado, de gols que envolvem três, quatro, cinco jogadores. A diferença, e existe uma semelhança em Grêmio e Fluminense, é artilheiros. O Cano com 14 gols, o Soares com 12. Fica muito claro que você tem, nesses caras, a válvula de escape e o poder de decisão. Só que o Grêmio distribui um pouco melhor os seus gols fora isso. Fora o Soares, você tem outros jogadores marcando ali gente com seis gols, gente com cinco, gente com quatro. O Fluminense é um negócio impressionante. O Fluminense, que na temporada tem vamos aos papeizinhos. Fluminense com 28 gols, 14, ou seja, metade de um jogador só do Cano. Nove vitórias, um empate, três derrotas. Cano, 14 gols. O vice-artilheiro, áreas, dois. É uma loucura essa diferença, né? É um abismo. E o resto da galera é tudo com um. Isso pode ser um ponto aqui que impacte na briga Fluminense-Grêmio. Mas fica claro o seguinte, entre Grêmio, Fluminense e Atlético Paranaense, Grêmio e Fluminense acho que jogam um futebol um pouco mais envolvente. Pela forma como chegam nos gols, pela maneira como esses gols são assistidos. E quando eu falo assistidos, é gols que saem de passe direto. Não necessariamente só de bola parada, gols de outra forma. Falar nisso, falar em outra forma, o Pablo está em outra forma nessa temporada. Jogando bem pelo Atlético Paranaense, é o artilheiro do time. Então se a gente fosse elencar o futebol mais plástico, mais organizado ao ver, eu ficaria entre Fluminense e Grêmio com uma tendência de olhar para o Fluminense porque o trabalho é um pouco mais antigo. Então ele é mais automatizado do que o novo trabalho do Renato, com muita gente que acabou de chegar. Alguns se adaptaram, inclusive, muito rapidamente, como é o caso do Soares. Mas eu acho que é uma disputa bem pau a pau, tá? Eu voto no Fluminense aqui como beleza, como engrenagem, mas o Grêmio fica ali na portinha para querer entrar. E não se tem dúvida de que o futebol mais bem jogado do país, do ponto de vista de eficiência, de maquinário, de automação, de segurança, é o do Palmeiras. Só para pontuar aqui o Grêmio, o Grêmio tem 32 gols na temporada, tá? Mais, inclusive, do que o Fluminense. Mas vamos ao Palmeiras. 24 gols marcados, 8 gols sofridos. 11 vitórias, 4 empates e 0 derrota. No campeonato estadual mais difícil do país. E tendo já passado pelo Flamengo num jogo muito relevante. Gols distribuídos entre 10 jogadores. Tudo muito parecido. E vários jogando bem. Rony, Veiga, Gabriel Menino, Murilo. Fora o Gustavo Gomes, Marcos Rocha. Os caras que a gente já sabe que estão sempre na mesma constância e na mesma pegada. Ano passado, este mesmo Palmeiras, que individualmente era até mais forte, né? Porque tinha o Scarpa e o Danilo. Esse Palmeiras jogou 72 jogos e perdeu 6 em 2022. É uma loucura. Então, assim, qual o time que mais obedece o pensamento do seu treinador? E aplica em campo de uma maneira segura, competitiva e vencedora? Palmeiras. E eu diria com alguma sobra. O Fluminense, eu acho que ele replica muito as ideias do Diniz. Só que as ideias do Diniz, elas podem ter um pouco mais de beleza, mas elas são mais arriscadas. Assim como as do Renato. Eventualmente, talvez, por questões de peça, isso pode acontecer no Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro, eu ficaria de olho na temporada. Eu acho que é uma temporada de recuperação. Está nas mãos de um ótimo técnico. Já começa com bons números. O Paulinho, eu acho que casou bem no time. O Hulk voltou a jogar muito. Então, eu ficaria de olho. Mas todos esses times correm mais isso. Todos esses times têm oscilação. O Palmeiras é uma pegada absurda. Então, no início de 23, nós temos o mesmo retrato de a última temporada, por exemplo. O futebol mais seguro do país é o do Palmeiras. Quem melhor aplica as ideias do seu treinador é o Palmeiras. O futebol mais constante é o Palmeiras. E, no final das contas, o melhor time é o Palmeiras. Que não necessariamente é o que vai divertir você no sofá, a ponto de você torcer para outro time e parar para ver o Palmeiras jogar. O Fluminense, eu acho que é um time que consegue fazer você, que não é torcedor do Fluminense, assistir aos jogos. O Grêmio, o Fator Soares, carrega expectativas. Acho que o Atlético Mineiro é um time que você pode parar para ver, mesmo sem ser galo. Isso talvez aconteça. Já foi um para um... Quem caiu ali? O Grêmio foi... O papelzinho do Grêmio foi embora. O Palmeiras, talvez, não te atraia tanto, mas, com certeza, vai perturbar o seu time. E, provavelmente, o seu time não vai ganhar dele. Isso aqui é o mais desesperador, né? Para quem não é palmeirense. Então, rodamos, rodamos, rodamos para falar o óbvio. O melhor time do país no início do ano, no início de 2023, é o Palmeiras deste rapaz. Abel Ferreira, que acho que deve ser o técnico da seleção brasileira. Mas isso é um tema para o outro, polêmicas vazias. Então, tá aí. Quem é que é o melhor time do Brasil hoje, atualmente? Se você não for clubista, vai ter que reverenciar o Verdão. Porque os resultados falam por si só. Quero saber a sua opinião. Se inscreve no canal aí, deixa o seu like, aciona as notificações para você não perder nenhum vídeo. Se você é palmeirense, já se inscreve aí para ficar por dentro de tudo que rola com o nosso Verdão. Créditos para a TNT Esportes vai estar aqui na descrição. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau.